Hoje trago-vos o top 8 de livros que marcaram a minha adolescência. Alguns destes livros foram livros que eu na altura requisitei da minha biblioteca da escola e que marcaram de tal forma que nos anos mais tarde quis tê-los na minha própria biblioteca. Um deles, só vou mostrar o primeiro porque ele está dividido em 4 livros, que é As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Eu li nas edições antigas que eram da Diffel e que eram bem mais giras que estas. Mas isso agora não interessa nada. Foi um livro de fantasia que me marcou imenso. Foi uma autora que pensei a adorar. Também da Marion Zimmer Bradley, um livro que é um dos meus livros preferidos. Presságio de Fogo, que é sobre Cassandra e Conquista de Troia. Como eu sempre gostei muito de gregos, romanos, mitologia, este livro foi algo espetacular. Depois durante o secundário, isto eu vou andar um bocadinho mais para frente e para trás, dependendo dos livros. No secundário, requisitei um livro que se calhar era um bocadinho mais à frente do que aquilo que eu estava a ler, mas não interessa nada. Foi um livro que me marcou imenso. E este livro é O Retrato, do Dorian Gray, do Oscar Wilde. Automaticamente, Oscar Wilde tornou-se um dos meus autores preferidos. Apesar de eu não ter lido grandes coisas dele, mas este livro marcou-me imenso. Só muito mais tarde é que comprei o livro para realmente o ter. Não é das edições mais bonitas, mas, como eu já tenho vindo a dizer, às vezes isso não me interessa nada. Porque o que me interessa é o quanto o livro marcou. E no caso, todos nesta lista marcaram-me imenso. Voltando atrás, ainda no terceiro ciclo. Houve uma coleção que toda a gente, durante a adolescência, mais ou menos lia. Que era a coleção Profissão Adolescente, também da Diffel, descrita pela Maria Teresa Maia Gonçalves. Mas eu só ouvi um que realmente me marcou muito. E foi este. Poeta, às vezes. Foi um dos poucos livros que cheguei ao final e tinha uma lágrima no cantor. É um livro muito bonito. Sobre amizade, género e escolhas. E, sinceramente, foi um dos livros que... Eu, às vezes, nem tenho palavras para escrever. Porque, realmente, é um livro que me marcou muito e continua a marcar muito. Outro livro que me marcou, continua a marcar e eu continuo a falar dele ao final destes anos todos. Senhor dos Anéis. Já o dico uma semana inteira ao Senhor dos Anéis e aos livros do Tolkien por isso. Não tenho muito mais nada a dizer. Dos anos de romance. Houve dois livros que me marcaram bastante. E que foram um dos primeiros livros que eu tive de uma das minhas autoras do género. Dos géneros preferidas. Que é Not Robert. E esses livros foram. Lula de Sangue é sobre uma... É sobre a Tori. A Tori regressa ao seu... Ao estado onde nasceu. Que é a Carolina do Sul. Ela não teve uma infância fácil. O pai era bruto como as casas. Batia na mãe, batia-se nela. Mas ela, apesar disso tudo, conseguiu fazer algo da vida dela. A infância dela é também marcada pela morte da sua melhor amiga. Que era a filha da... Que fazia parte de uma das famílias mais ricas da zona. E quando ela regressa, algumas coisas começam a acontecer. Algumas delas relacionadas com a morte da Ana. Como podem ver, os livros que normalmente eu falo da Nora Roberts não é só romance. Os meus preferidos têm um bocadinho de crema à mistura. Outro. E provavelmente dos que eu mais reli dela. É o Maléfico. O Maléfico é sobre a Claire. Que é uma espultora. Que vivia em uma pequena cidadezinha, quando era miúda, que se chama Emmitsboro. Só que... Da cidadezinha onde ela viveu, até o pai se suicidar, coisas muito estranhas acontecem. Coisas que estão relacionadas com um culto estranho. E ela quando regressa a Emmitsboro, quando já é adulta e já tem a sua carreira de escultora. Vai começar a ter pesadelos relacionados com a época em que vivia lá. E que ela supostamente descobriu coisas que não devia ter descoberto sobre o pai dela. É muito giro. Tem cheio de mistério e a parte de um culto religioso só torna o livro ainda mais interessante. E por último é a trilogia Seven Waters. Novamente só vou mostrar o primeiro. Para mim esta trilogia marcou-me imenso. Não só porque é inspirada em contos tradicionais, como se passa numa zona que me fascina imenso, Irlanda. E a escrita da autora é simplesmente deliciada. Para mim a trilogia Seven Waters é realmente só uma trilogia. São só os três primeiros livros. Porque ela depois mais tarde tornou-se uma série com mais três livros. Mas para mim é como se fossem duas trilogias. Porque eu acho que elas se podem ler quase separadamente. Mas isto é melhor. Isto foram o meu top 8 de livros que marcaram a minha adolescência. E vocês? Já leram algum destes livros? Que livros marcaram a vossa adolescência? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.